E eu vejo, principalmente hoje, nos press releases, informações que são inverdades. São inverdades, são mentiras. E isso você consegue ver olhando no DFP, que é a Demonstração Financeira Padronizada. Até porque é padronizada. Mas é tão sutil que, infelizmente, tem que ser profissional para poder entender o que eu estou falando. Tivemos a esquadra falando a mesma coisa agora. Ela falou de alguns setores específicos. E alguns itens me chamam muito a atenção. Então, primeiro, excluir FDICs de recebíveis da dívida. Eu não sei por que eles fazem isso. Você pega lá os recebíveis, saca num FDIC. Aquele FDIC é como se não fosse endividamento. Existe isso na Cielo. Cielo é uma empresa séria. Mas a norma aceita que o FDIC não coloque. Mas espera um pouquinho. Você paga juros para o FDIC? Pago. Então, por que não é dívida? Ah, não. Porque o FDIC, aquele crédito já está ali dentro, já descontou, ele já recebeu na frente. Mas espera aí. Você está pagando juros. Não é da natureza do seu negócio vender com 30 dias, 60 dias? Se é da natureza do seu negócio, esse é um capital alocado ao seu negócio. Não é porque você catou esse capital, recebeu ele antes e botou ele fora, que ele não é do seu negócio. Ele custa juros para você. A outra coisa são os aluguéis. Esse sim é super importante. As companhias aéreas, quando passaram a reportar isso, apareceu uma dívida enorme. Antes disso, a companhia aérea tinha lá, ela tinha uma dívida dela e o leasing dos aviões passava todo mês. Despesa de leasing. Receita. Despesa de leasing. Receita. Normal. O dia que você fala assim, espera aí, esse avião aqui, desculpa, a não ser que você pare de operar ele, ele é uma dívida, você tem que pagar esse avião. Então, e ele está separado, você não pode parar de pagar só ele, ele está ligado diretamente à receita. Então, esse leasing de operações que você não pode parar, senão a operação não desiste, ele é colocado como dívida. Alguns colocam no caixa líquido recebível de cartão de crédito. Óbvio, o recebível de cartão de crédito é líquido e certo, porque a contraparte é o que? A Visa, a Mastercard, você vai receber aquilo. Mas qual a diferença de você vender ou vender um serviço para o Itaú, que você vai receber daqui 60 dias, 90 dias, 45 dias? Teoricamente é a mesma coisa, um recebível que é certo. E isso, todo mundo coloca como se fosse, e chega num número de endividamento líquido. Só que o número de endividamento líquido não bate com a despesa financeira. Então, a gente vê, exemplos, a Via Varejo reportou uma dívida líquida, sei lá, de um bi, com uma despesa financeira de 900 milhões. Ou seja, praticamente você está pagando, nem o agiota cobra, nem o Nubank está cobrando isso de pessoa física, entendeu? O Nubank cobra muito caro, não juro, não sei, deve ser. Cartão de crédito? Imagino que sim. Porque fazem um monte de ajuste e você não consegue ver qual é a dívida líquida desse negócio. E fazem coisas que são, que eu diria assim, e aí no caso, por exemplo, da Smart Fit, ela faz uma coisa que é duplamente errado no meu ponto de vista. Só colocando, não é fraude, não é nada, está no balanço, quem olhar vai ver. Ela reporta que tem uma dívida líquida de 700 milhões. Só que ela tem 3 bi e um monte de, 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 das academias que não são dela. São todas academias com leasing. E duvido que essas academias foram feitas. Olha, se o mês que vem eu não quiser, eu te ligo. Tudo que, um monte de coisa que você colocou ali, você perdeu. Tem certeza que tem uma multa muito grande para você abandonar aquele imóvel lá. Então, ela não considera a dívida. Mas, tudo bem, nunca quer considerar a dívida. Não considere a depreciação dessa academia no seu ebítida, na sua depreciação. Ou seja, ela não considera a dívida da academia no endividamento, mas considera a depreciação dessa academia no ebítida dela. Então, você está tirando o passivo no seu e a geração de caixa dela como se fosse sua. Ou você fala assim, olha, essa geração de caixa, essa depreciação não é minha porque ela é do dono da academia. E aí, você tem números completamente diferentes. Completamente diferentes. A escala da operação é outro número. Isso me... Eu não consigo ver esse tipo de coisa e não desconfiar que quando tem uma coisa, tem mais que uma coisa. Quando uma empresa... Isso, acho que essa frase... Tá bom, eu vou dizer que é do Buffett, mas eu acho que é do Buffett mesmo. Ele diz que uma das coisas boas, empresas boas, é que os não recorrentes são positivos. Pega a sua empresa na sua carteira. Pega todos os lucros recorrentes e o lucro contábil. As empresas boas têm lucro recorrente maior do que... O lucro recorrente menor do que o lucro divulgado. Porque os não recorrentes são positivos. Porque durante todas as... Em todas as instâncias onde tem alguma dúvida, ela é conservadora e provisiona tudo. Quando reverte, ela entra como não recorrente positivo. Enquanto que as outras, é só EBITDA ajustado, lucro líquido recorrente de operações continuadas e tal. E existem várias e várias formas de esconder dívida. De esconder despesa. Eu tenho uma que é muito boa. Muito boa. Eu não posso dizer quanto, mas eu sei que isso está acontecendo. Você faz uma parceria, eu e você. Eu preciso te pagar um front-fee. Mas esse front-fee, se eu pagar um front-fee, ele abate, ele entra na minha despesa. Então, é o seguinte, a gente constitui uma empresa embaixo, nós dois. Eu coloco o capital. E você coloca os seus clientes. Que é para poder pagar o seu front-fee. Eu fico com 60%, você fica com 40%. Embaixo dessa empresa, a gente vai deixar uma margem nela. Essa margem gera um resultado nessa empresa. Eu sou o controlador dela, eu recebo o quê? Eu consolido todo o EBITDA dela, ele volta para mim. Naquele dinheiro que eu botei lá dentro. Acho que ninguém vai entender o que eu estou falando. Mas tudo bem. E essa empresa é uma limitada. Na hora de eu distribuir o lucro dessa empresa, ela só vai para o sócio pequeno de 40%. Então, ele entra no EBITDA, e aí ele sai numa continha pequena, lucro de terceiros que está dentro do teu resultado. Cara, a dívida não aparece, o EBITDA soma, e todo aquele lucro entrou. E um dia que vai acontecer, quando acabou esse prazo, acabou a empresa, impairment. Faz impairment, não recorrente. Cara, então, isso, você, eu vejo, porque, cara, é isso que eu faço faz zibilão de anos. Então, eu vejo isso acontecer, e quando eu vejo isso, eu falo assim, eu passo um X em cima da companhia. X em cima dessa companhia. Porque se um cara mente em uma vez, cara, você não sabe o que mais que tem, entendeu? É que nem uma barata. Você nunca tem uma barata. Eu achei uma barata no meu apartamento. Nunca tem uma barata. Você viu uma, cara, pode saber que tem mais.